Queridos amigos, eu desejo a vocês todos muitos minutos de luz na vida e especialmente muitas oportunidades aqui na existência terrestre, porque a Terra é uma grande escola para todos nós, de aprendizado e de crescimento espiritual. E da mesma forma que a escola, quanto mais difícil é para o aluno, mais oportunidade ele tem de crescer e de evoluir, aqui também nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando, de transição planetária, onde os desafios e as dificuldades são muito maiores, também nós temos, apesar de tudo isso, uma grande oportunidade, um grande desafio para crescimento. É um momento único na nossa vida. Sabemos que a nossa natureza é espiritual e que estamos aqui de passagem. O mundo verdadeiro é um mundo espiritual. Lá também nós evoluímos, crescemos, aprendemos. No entanto, aqui é o grande desafio. É aqui que nós testamos na reencarnação as nossas qualidades morais desenvolvidas ao longo das existências. Então aproveitemos essa grande oportunidade. Confiemos em Deus e sigamos adiante. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.